Qual será o melhor príncipe Disney? Qual será o pior? Difícil, é difícil. Tem uns assim que não dá pra passar o ponto. Vem comigo que a gente vai descobrir e ranquear esse monte de boy. Bora lá. Mas antes, deixa o seu like pra ver o que vocês querem mais chiliches. E se você quer ir de paraquedas, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E deixa eu explicar aqui as categorias que nós temos hoje, ó. Temos reizinho do rolê, aquele príncipe, ó. Fusão. Cadê o Christopher? Ah, tá aqui. É que eu botei ele em formato príncipe, ó. Aí ele fica bem irreconhecível mesmo. Temos aqui Pirimposo. Aquele assim que fica ali uma nota 8, 9, mais ou menos. Não é um príncipe ruim. Mas é um príncipe que assim, né... Hum... Tcham, 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 o nosso coração tanto quanto os outros. Faltou o Pirlimpimpim. Aí já é um príncipe mais ou menos. Príncipe que não é um calma que vai piorar, nem um Chernoboy. Mas é um príncipe assim que falta muito pra ser um reizinho do rolê. Vamos começar aqui então com ele. Nossa, me botaram justo ele no começo. Príncipe Adam. Ai, eu tô esquecendo o negócio. Agora eu estou oficialmente pronta. Já estava esquecendo a minha clínica julgadora que me permite falar mal de personagem sem ser julgada. Agora eu estou preparadíssima. E eu até separei aqui Adam do Fera. Porque eu tenho uma ressalva contra o Adam. Pantinho contra o Adam. Porque eu acho o Adam horrível. Só derrota Chernoboy. Por quê? Argumentando argumentos aqui. Por quê? Começando pelo filme, né? Pelo filme ele mó faz aquele negócio lá com a feiticeira. E virou Fera com motivo. Achei foi é bom. Virou Fera. Ó, fiquei rá, rá, rá. Que maravilhoso. E ainda tem a história do livro oficial da Disney. Que conta a verdadeira história dele. Onde ele ainda consegue ser mais babaca. Do que aquele início de Bela e a Fera. Fez a menina ficar triste. Aí ele descobre que a menina era pobre. A menina finge que era rica. Aí ele descobre que ela era filha de fazendeiro. Aí ele mó humilha a menina. Tipo, não posso ficar com você que você é fazendeira. Babaca. E deixa eu aproveitar aqui e já pegar ele. O Fera. Porque o Fera já é, ó, pirimposo. O Fera dá uma melhoradinha. Dá uns surtos ali com a Bela no começo. Dá. Dá. Mas ele tem uma baita biblioteca. Se me desse uma biblioteca daquela, eu ficava mal com a Bela. Apaixonadinha. Então acho ele como o Fera pirimposo aqui. Tem seu arco de redenção. Entende onde ele errou. Fica assim com o coração mais humilde, bonzinho, cheiroso. Então pirimposo. Pela biblioteca nota 10. Como conquistar uma garota? Dê uma biblioteca pra ela. Felipe. Ai, gente. Eu acho sem sal. Faltou piripelindo esse moço, né? Eu olho pra ele e falar. Que menina. Sem salzinho, né? Sem tempero. Aí Bela Adormecida fica lá super. Sonho é um sonho. Que eu sonhei. Fica toda... Aí eu olho pra cara dele e falo. Sem sal. E depois ele me dá o golpe na Malévola, né? Pra mim, quem enfia uma espada na Malévola não tem caráter, não. A Aurora gosta do sem sal. Talvez seja melhor que a Rapunzel, que gosta dos ladrões. Mas a gente viu aqui na Disney que os melhores são os ladrões. E o próximo condizem aqui na minha teoria. Porque José Bezerra vai direto para o topo. Pois reizinho do rolê sim. Maravilhoso, cheiroso. Sorrisinho top com a piscadinha, a olhadinha que você olha e fala. Nossa, se eu olhasse assim pra mim, eu estaria derretida. Mas sem brincadeira agora, eu acho o José Bezerra um príncipe muito legal. Porque ele, ao mesmo tempo que ele ajuda a Rapunzel, ele não é tipo o salvador da Rapunzel. Ai, o donzel é em perigo, vim te salvar. Ele ajuda ela e eles são realmente parceiros, sabe? Corvul. Ah, ele é fofinho, não é? Eu lembro um pouquinho das sequências de Rei Leão. Mas eu lembro que ele era um querido. Então Corvul vai para Pirimposo. Pois merece. Tem seu arco de redenção e fofinho. This is Halloween com ele, Jack Esqueleto. Jack Esqueleto, eu acho top, mas não assim um reizinho do rolê, deixa eu pensar. Ah não, eu acho o reizinho do rolê sim. E ícone do Halloween e do Natal. Imagina isso, você ser o ícone do Halloween e do Natal. Reizinho do rolê sim, que marca dois dos maiores feriados da nação e do mundo. Twitter é álcool com Aladdin. Aladdin também sobe direto para o céu com seu tapete foda. Pois, reizinho do rolê com toda certeza do mundo. Assim, Aladdin é um dos poucos príncipes que, nossa, perfeito. Ele e José Bezerra aqui, príncipes perfeitos. Um dos poucos que não tem umas gotinhas ali de Chernobyl. No comecinho ele é um pouco. Aquele lá mó que enganar a Jasmine fingindo que é o príncipe. Príncipe ali, ali, aqui, ali, blá, blá. Mentiroso. E, né? É. Mas sem a ver com o lance de hierarquia social da época. Isso aí, Bexy. Ele tinha que ser um príncipe para poder ficar com a gatinha dengosa dele. Obrigada pelo argumento desse. Sem contar que a própria caverna lá do... O tigre lá fala que só pessoas de coração puro, um diamante lapidado, pode entrar lá. Então, se a caverna acha ele um coração lapidado, um diamante bruto, quem sou eu para negar? Agora é Chernobyl. John Smith. Nossa, Chernobyl até no último fiozinho de cabelo. Nossa. Começando por... Babaca. Continuando. Queria exterminar todo o povo da Pocahontas. E aí, depois disso? Preciso falar mais alguma coisa? Ô, Pocahontas, sai daí. Sai de perto desse, Pocahontas. Eu fico assim. Ele ainda é uma pessoa real. E era tão horrível quanto ele. Príncipe de Branca de Neve. Chernobyl também só derrota. Primeiro de tudo... Branca de Neve tinha 14 anos. Segundo de tudo... Tem uma menina aqui no caixão. Vou dar um beijo nela. Que? Moço! O que é que passa na sua cabeça, moço? Vamos prosseguir aqui, então, com ele. Pois esse... Coração grandíssimo demais. Ele não é o príncipe, que ele não faz um casal com a protagonista. Mas ele é, tipo, o herói do filme. Por isso que eu coloquei ele aqui. Que é ele, Ralph. Maravilhoso. Vou botar ele aqui em pirimposo. Pois é, ó. Top. Chuchu. Ótimo coração. Super ajuda a Vanellope. É um fofão. Eu não gosto dos surtos dele. Tipo, aquela hora que ele quebra o carrinho da Vanellope. Aquela parte quebra o meu coração e um trilhão de pedacinhos. Igual o carrinho dela que fica todo esmagado. E também ele é um vilão, né? Ele, teoricamente, é um vilão. Então, a programação dele... Eu tenho que lembrar disso. Ele é um jogo. Ele tem uma programação que faz ele agir de uma forma. E a programação dele diz que ele é o vilão do jogo Detona Ralph. Então, a programação dele está programada para ser raivoso, fazer maldades. E ele luta contra a programação dele, gente. Não é um caráter. Não é uma personalidade. É uma programação. Mexeu na programação do jogo para ele não ser mais o vilão. Christoph. Rezinho do rolê, esse garoto. Não me errou nunca, né, gente? Me taca aí no chat uma vez que Christoph errou. Não encontro. Errou? Não errou nunca. Christoph lenda Hans Lendia. Ai, cadê o Hans? Gente, o Hans fugiu da minha tier list. Não, eu salvei ele. Aqui na live até eu peguei foto dele. Ele fugiu da minha tier list. A Ana deu um soco tão forte na cara dele que ele está voando até agora. Agora o Hans está aqui. Pronto para ser julgado. Temos aqui ele, Navin. Outro maravilhoso que vai direto para o reizinho do rolê. Porque esse cara é fofo. Precioso demais. No começo ele é super metidinho assim. Se acha, né? O príncipe. Mas fofo demais, gente. Ele com a Tiana é muito precioso. Querido. Querido. Sem contar que lindo demais. E agora temos ele. Príncipe Eduardo. Que eu não sei muito bem assim. Eu acho que ele é muito... Olá, Gisele. Sabe? Ele foi em busca do encantado até a terra real. Sim. Eu não acho ele um boi lixo. Eu acho ele muito... Exagerado. Eu vou jogar ele no faltou pirim-pilim. Não que ele tenha faltado pirim-pilim. Eu acho que ele tem pirim-pilim até demais. Eu acho ele, sim, com coração bom até. Mas ele gosta de se almoçar. Olha como eu estou querendo salvar a princesa. Encantada. Olha como eu sou gutupe. Olha meu gingado encantada. Eu estou muito curiosa para ver desencantada. Quero muito ver a galera agora depois de anos. E eu quero ver como que ele está. Mas eu adoro. Adoro ele como alívio cômico. É fofo. É fofo. Scar. Não vou avaliar aqui o Scar como vilão. Mas sim ele como príncipe. E como príncipe. Eu considero o Scar um personagem reizinho do rolê. Ele foi o maior rejeitado pela família dele e tal. Aí ele fica lá na caverna e tal. Só porque ele não é o primogênito. E tipo, aí ele fica super querendo se vingar. Tadinho. Tadinho. Aí ele tem que ficar com quem? Com a Ziena, coitado. É o que sobrou para ele. Maui. Colocamos ele aqui também. Não por ele ser parromântico da personagem. Mas por ele ser o herói masculino da história. Ele ser o protagonista masculino da história. Perimposo, vai. Perimposo que ele tem o arco de redenção legal. Mas grande parte do filme ele, né? Só esnoba a Moana, coitada. Faz ela comer areia. Abandona ela no meio do oceano. Taca ela na água. Tadinha. Tem que contar que antes ele fez toda a cagada para a Moana arrumar, né? Fez tudo de ruim lá. Roubou o coração de The Fit porque foi um egoísta. Fez tudo de ruim. Nossa, Chernoboy até o último fio de cabelo. Ele mesmo, Hans. Hans é Chernoboy. Só derrota. Horrível. Nossa, horrível. Até na verdadeira história dele ele é ruim. Nossa. Pois é, ele queria usar as duas do mesmo jeito. Horrível. Queria usar a Elsa e queria usar a Anna. Não se apaixonou por ela coisa nenhuma. Queria usar ela para ser rei de algum reino de qualquer jeito. Carimbo. Chernoboy. Próximo, Cusco. Tchan, tchan. Perimposo. Cusco maravilhoso. Coloco ele aqui em Perimposo porque também acho ele um aladinho, navio José Bezerro Christoph da vida. Mas Perimposo nota 9.5. Ele é muito engraçado, muito ícone. E ele lhe ama. Maravilhoso. E agora ele, Hércules. Não é um dos meus personagens favoritos assim. Não por ele ser ruim, mas porque não assisti muito Hércules. Não ficou muito na minha cabeça. Mas ele próprio é um reizinho do rolê. Porque, nossa, que menino bom. Um menino de bom coração, gente. Ele era para ser o herói, só que ele se atrapalha todo. Mas, tadinho. Ele foi tacado na terra. Ele é super desastrado, coitado. Percy Jackson, fiquei com ódio dele. Ah, não. Mas é que a gente tem que avaliar o da Disney. Percy Jackson não é um oficial da Disney. Renuncia a ser um deus e dá a sua vida para salvar a moça. Pois é. Mas eu, lembrando aqui, eu não lembro do Hércules fazendo grandes cagadas, não. Ele cai uma hora no papinho do Hades. Mas também o Hades é um baita loroteiro, né? O Hades fala aquele monte de coisa ao mesmo tempo. Brá, 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 Hércules. Olha só seus músculos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Hades, olha só na abobrinha. Imagina a pessoa com cabelo de fogo. Como que você presta atenção no que ela tá falando? Como? Não tem como. John. E esse é outro que é reizinho do rolê até o último segundo. Maravilhoso. Apoia a Mulan. Apoia a Mulan como pingue. E depois que ele descobre que a Mulan tava fingindo, ele super ajuda ela. Ninguém acredita nela, ele acredita. E os amigos dela também, os outros soldados. Isso é maravilhoso. É um príncipe que esses daqui de baixo, ó. Gente, dá uma olhadinha aqui nesse príncipe. Aprendam com ele. E agora ele e Eric. Eric é outro. Nossa, Eric. Reizinho do rolê, gente. Reizinho do rolê. Não vejo também nenhum erro. Deixa eu pensar. Vejo erro? Vejo erro, não. Não vejo nenhum erro. Aquela cena do beijo e a moça é muito fofo. Toda aquela cena deles passeando pelo reino. Que lá eles na carroça e a Ariel senti de cabeça pra baixo. Eu acho fofo. Eric é muito, muito fofo. Só é enganado pela Vanessa barra Úrsula. Mas também dá pra ver que ele tá mais enfeitiçado do que cai no papinho dela. Porque ele tá literalmente assim. Sim, Vanessa. Vamos casar. Simba. Simba como príncipe também é outro que é reizinho do rolê. Olha, eu acho que a gente tá bom de príncipe. Eu achei que ia ser só derrota. Mas Simba, maravilhoso. Dá um show de como governar e tudo mais. Ele cresceu grande parte da infância dele. Sem saber como governar, né? Ele não fazia ideia que ele era o herdeiro de tudo aquilo. Cresceu ali com Timão e Pumba. Não fazia ideia de nada. Então, maravilhoso. E isso faz ele crescer super humilde, né? Que ele percebe os outros animais que tem ali na selva. Timão e Pumba mostram pra ele, né? Que tem mais além da realeza. Então, ele é um príncipe completo. E agora, o encantado. Príncipe da Cinderela. Ai, gente. Eu acho ele fofo. Eu acho ele muito fofo. Perimposo nele. Ele é um príncipe super antigo. Igual esses outros aqui. Mas eu acho ele super querido com a Cinderela. Ainda mais na sequência. Cinderela 2 e 3. Ele é super a vibe da Cinderela. Baita coração bom. Super querido. E no 3, no... Que a Lady Tremany volta no tempo e faz o sapatinho caber na Anastácia. Ai, ele super entende a Anastácia depois. Sabe que ela tava sendo motivada pela mãe dela. Perdoa, Anastácia. É um fofo. Ó, príncipes antigos. Olham pra esses aqui e aprendam também. E agora ele. Tarzan. Olha. Eu acho Tarzan... Incrível. Coração enormíssimo. Perimposo também. Também não vejo nenhum erro nele. Tentando relembrar que acontecimentos... Não vejo erros. Não vejo. Ele, assim... Com a Jane, ele demora um tiquinho pra sacar ali, sabe? Falta um tiquinho de iniciativa no garoto. Mas também não é culpa dele, né? Ele nunca viu uma gatinha antes. Mas é muito fofo. Ele colocando a mãozinha assim na Jane. Casal fofo. Ih, calma. Vai piorar. Ficou aqui vazio, né, gente? Os príncipes foram muito 8,80. Deixa eu ver aqui um que eu jogaria no calma que vai piorar. O Filipe. O Filipe, eu jogaria ele em calma que vai piorar. E é isso. Essa é a nossa tier list de hoje. O que vocês acham dessa disposição de personagem? Conta aí. Conta tudo o que vocês acham. E é isso. Essa é a nossa tier list de hoje. Lembrando que ela é pra gente se divertir. Dá risada. Então não leva as coisas que eu falo a sério. Depois eu quero fazer uma tier list de protagonistas. Pra gente colocar alguns que não seriam príncipes. Mas também são heróis. Aquela bagunça, né? Então aguarda e depois a gente faz uma tier list com Pinóquio, Luca, essa galera toda. E já aproveita e compartilha esse vídeo pra mais fãs de Disney pra eles darem risada também. E é isso. Um beijão e tchau.